Atenção, nesta praça, exatamente onde nós estamos agora, eu e o João do SESC, no dia 1º de maio, super feriado, que a gente merece descansar, comemorar, curtir, o Circuito SESC vai nos presentear com uma super, super, mega, mega evento, né? Ah, sim, eu já posso adiantar que é o maior evento do SESC, e é legal que vem pra Mococa nesse dia, então é um evento que vai passar por 108 cidades do estado, e no dia 1º de maio vem aqui pra Mococa. E vocês prepararam o que pra gente, João? Olha, a gente pega uma programação que é o seguinte, a partir das 17 horas, até a partir das 22, a gente vem com literatura, vem com música, vem com circo, vem com teatro, então é uma programação extensa nesse dia, e qualquer hora que a pessoa chegar aqui, vai ter alguma coisa acontecendo, então assim, não vou nem falar o horário, vem pra praça, a partir das 5, que sempre vai ter alguma coisa legal acontecendo. E é um programa pra que, qual o público-alvo? Pra toda a família? Pra toda a família, assim, a criança vai gostar, o adulto vai gostar, os dois vão gostar, é uma programação variada, diversificada, que todo mundo vai gostar. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre algumas programações, eu estava vendo, por exemplo, que vai ter um teatro, que é a história de São Jorge, né? Achei muito bacana. Isso, é uma história bem interessante, São Jorge que é uma referência pra todo mundo, é uma história que brinca um pouco com a história da criança de rua, criança abandonada, que tem um lado mais social também, com a história de São Jorge, então é um teatro bem bacana, assim, é uma história interessante, interessante, que todo mundo vai gostar. E vai ter balabarismo? Vai ter balabarismo, vai ter também um espetáculo de circo, bem legal também, onde o público vai participar bastante de espetáculo, é um artista que ele gosta da participação do público. Interage com o público? Interage, todos os artistas que estão vindo pra cá, eles têm essa pegada da rua, então eles gostam do público, gostam que o público interage, vai ser bem legal. Mas sabe que tem uma entrevista com o Danilo Miranda, que é o diretor do SESC, que fala da importância dessas intervenções culturais nos espaços públicos, né? Sim. O SESC prima por isso? Sim, gosta. E a ideia de vir pra praça, estamos na Praça da Bíblia, é um pouco isso, a praça é o local do encontro, é um local do povo, né? E assim, o SESC quer que, e um dos objetivos do circuito é realmente esse, é democratizar o acesso à cultura, então nada melhor do que estar na praça. Na praça, de graça, ao ar livre, uma delícia, programa de altíssima qualidade, que vai ser coroado, vai ser fechado com o Rael, muita gente da região já está entrando no Facebook. Isso, acho que assim, é legal assim, vai no site do SESC, vai no Facebook, já tem as informações, dá pra compartilhar. Tem no Facebook da prefeitura também. Isso, acho que procura informação, já dá pra ver o vídeo, ah, não conheço quem é o Rael, vai lá, escuta um pouquinho da música dele, vem pra cá que vai ser bem legal. Uma parceria do SESC com a prefeitura de Mococa, aqui na Praça da Bíblia, no mesmo lugar que o ano passado teve o circuito do SESC, foi um sucesso? Foi, sucesso maravilhoso, assim, eu acho que a gente está muito feliz de voltar a Mococa, porque ele sempre recebe muito bem a gente, o ano passado foi um sucesso, essa prática ficou lotada, queremos ela lotada de novo, vai ser bem legal. Também quero falar que é uma parceria também com o Sindicato do Comércio, né, então a gente convida todo mundo, em nome da prefeitura, nós agradecemos essa força, porque assim, sem o apoio da prefeitura, do Sindicato do Comércio, a gente não consegue realizar um evento tão bacana. Tá certo, olha, quem receber esse folheto, pode guardar, coloca na agenda, se bem que está chegando já, traga todo mundo, vem namorados, crianças, filhos, pais, todo mundo junto. Todo mundo, todo mundo está convidado. Aí, cultura de qualidade e de graça, fica a dica pra vocês. Como cantou Milton Nascimento em Versa e Prosa, todo artista tem que ir aonde o povo está, e assim será no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, quando Mococa receberá o Circuito Sesc de Artes na Praça da Bíblia, ao lado do Cemitério Municipal. O evento que é realizado pelo Sesc São Paulo, com apoio da Prefeitura Municipal de Mococa, trará para a praça diversas intervenções artísticas, como teatro, circo, literatura e música. E para o lançamento, 108 cidades foram convidadas a participar em São Paulo, no Sesc Pompeia, dentre elas, Mococa. O diretor do Sesc do Estado de São Paulo, Danilo Miranda, falou da importância de eventos em espaços públicos. Quando nós pensamos nesse circuito, nós levamos em conta a realidade geral do interior, pequenas, médias e grandes cidades até, periferias, sobretudo, de grandes cidades. E ao escolher pequenas cidades, a gente sabe que está levando algum tipo de atividade que rarissimamente passa pela cidade. Então, é feito com essa intenção mesmo, de proporcionar àquela população um contato, um acesso a manifestações que normalmente não passam. Talvez pessoas da comunidade tenham oportunidade de circularem por outras cidades, outros lugares e terem acesso. Mas, aquele lugar não recebe. E aquele lugar não recebe publicamente, porque é tudo feito publicamente e gratuitamente. O lançamento contou com a brilhante presença de Pedro Luiz, cantor do Monobloco, e outras apresentações que encantaram os presentes. O circuito Sesc de Artes trará em um único dia diversas atividades que aproximarão o público de todos os cantos das cidades, com eventos culturais de altíssima qualidade, totalmente gratuitos. Literatura, com banho de leitura, com uma seleção de livros de poesia, arte e mídia, com roda viva, teatro, com São Jorge e menino, e circo, com malabarismo. Essa é uma apresentação bem interativa, com bastante técnica, bastante coisa surpreendente. Então, é bom o pessoal participar, porque às vezes o pessoal reclama que não tem atividade na cidade, mas quando tem, é bom que vocês participem também, vocês estão tendo o privilégio, e a gente também está tendo o privilégio de ter a participação de vocês. Vai ser muito fantástico a gente conseguir que vocês participem, porque é um espetáculo diferente, assim como vários que terão de música, de teatro, então a sua presença é importantíssima. O encerramento do evento será com um grande show de Rael, ex-integrante do Grupo Pentágono, que apresentará seu mais recente trabalho, de Ver Soficando. No disco, ele concretiza algo que há muito desejo de seus fãs, músicas em formato acústico, como Ser Feliz. Pessoal, gostaria de convidar todos para o dia 1º de maio, para o Circuito Sesc de Artes, Então participem mesmo, contribuam, chamem os amigos, chamem os colegas, chamem o pessoal para participar. Vai ser um grande evento para a cidade, é uma grande oportunidade. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão apoiando, assim como aqui nós temos o apoio do município, temos o apoio do Sesc, temos o apoio de várias instituições, então vamos privilegiar mesmo.